Minha? Tá brincando? Quer provar o limão? Quer provar um pouco do limão? É bom? É bom? Quer provar? Quer? Um pouquinho? Bom? Mais de pouquinho? Tá gostoso? Quer mais de pouquinho? Vamos lá comer um pouquinho do limão? Prova? Não? Não quer mais? Não? É, limão! O que tu vai fazer com o limão? Mamãe tá fazendo suco de limão. O que o Sebastião vai fazer com o limão? É bom? Bom? É bom? É gostoso? É gostoso? Não é gostoso, né? Não é gostoso, né?